1, 2, 3, 4, 5, 6 Canal 6, Gente Carioca A gente está com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Pra você assistir o nosso programa, Gente Carioca Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, Gente Carioca já entrando no ar Lembrando, TVC, Canal 6, TVC, Rio de Janeiro, Canal 6 Meia noite, sexta pra sábado, foi pra festa e viu a gente Chegou da festa e viu a gente também O programa Más do Rio de Janeiro E já começando, Senda Moraes, diretamente da Barra, da Tijuca O projeto Cabelinhos do Bem Uma obra social que mesce todo o nosso respeito Senda Moraes é com você E gente carioca hoje invade aqui O Arraiá do Cabelinho do Bem Gente, é um projeto tão lindo Que me emociona só de falar Acompanha a gente nessa matéria Brilhante como uma estrela Mediando e sensação A gente nem pensa na roupa Para de noite assim O Arrona tem que ser uma história O discípio Chegou da Soraújo no saxofone Gente carioca hoje está invadindo um projeto muito lindo Muito assim, que me emociona muito Cujo projeto a Solange Gomes é a madrinha E vai contar pra gente o que são Cabelinhos do Bem Vai explicar pra gente Oi gente, primeiramente eu quero agradecer Vocês estarem aqui cobrindo o Arraiá do Cabelinhos do Bem O Cabelinhos do Bem nada mais é que É um projeto, tem a Elis de Sá como fundadora E coloca-se mega hair gratuitamente em mulheres que tiveram ou tem câncer Então assim, as mulheres que tem câncer Elas são mulheres muito sofridas Que perdem os cabelos com a quimioterapia Com todo o processo E é necessário crescer um pouquinho do cabelo E quando já tiver 3 centímetros de cabelo Já pode se colocar o mega hair E é um projeto que trabalha com doação de cabelos Por exemplo, a Stephanie, a minha filha Doou o cabelo dela, cortou E deu pro projeto E nós já vimos a pessoa que recebeu o cabelo É muito bacana, é muito legal Eu posso te dizer de cadeira Que a minha irmã teve câncer de mama E perdeu o cabelo E na época não se falava nem câncer Quanto mais de mama E hoje a mídia está valorizando Está divulgando E essas mulheres estão tendo uma nova oportunidade Até da autoestima Buscar sua autoestima Exatamente Então assim, a gente teve até alguns depoimentos agora Falando da diferença que faz Elas colocarem o cabelo E não é peruca É o próprio cabelo Entendeu? Que muda a vida delas Com relacionamento Com o marido É muito, muito bacana É muito lindo Obrigada Solange Um beijo grande a todos vocês E olha só Dia 30 de julho Gente, carioca está mais do que convidado Para o lançamento do meu livro Da minha biografia Solange de Gomes sem arrependimentos Na livraria Travessa do Barra Shop Às 19 horas Todo mundo lá A gente vai fazer muita confusão Gente, babado e confusão Não vamos perder essa não Não, não perde não Porque confusão dá certo Falou em Solange de Gomes Tem confusão, viu? Uau! E como eu disse É fazer o bem Sem saber para quem É uma das melhores coisas do mundo A gente está aqui com a Amanda Que é Ela é dentista Enfim, está com um projeto bem bacana Também aqui Vem propor Para essas mulheres Que estão Voltando a vida Voltando a amar Se amar Amar E ter autoestima elevada Amanda, conta para a gente primeiro Qual é a ideia do projeto Então, o projeto Mais Sorriso A gente envolve pessoas A gente está fazendo uma parceria Junto com Cabelinhos do Bem Porque a gente quer restaurar O ser humano como um todo Então, assim Resgatar a autoestima Colaborando com um pouco No caso, o câncer Cabelo E no caso, o câncer bucal A gente cuida de pessoas Que tem problema de câncer bucal Com próteses Que a gente faz artificiais Para poder substituir Regiões de perda óssea Grande, extensa E em parceria Com Cabelinhos do Bem A gente consegue Devolver autoestima Principalmente em mulheres Porque envolve Toda a parte estética Emocional também Não só a estética A parte visual Mas o emocional Você resgatar Trazer esse bem-estar Para eles É uma gratificação Para a gente Muito grande A gente vai fazer Uma propaganda Onde é que fica O teu consultório Abafa o caso Então O projeto Tenho o projeto Na Cidade de Deus E atendo Aqui também na Barra No Barra Space Center Nos dois lugares Jacarepaguai e Barra Aqui na Barra Fica na sala 1508 No número 1155 No Barra Space Center Mesmo E na Cidade de Deus Fica na Praça Da Cidade de Deus Que a gente faz Um projeto social Bem interessante E quem quiser um dia Conhecer A vontade Serão bem-vindos Agora um passarinho Me conta Que a sua filha Cortou o cabelo E vai doar Vai doar Para o Cabelinho do Bem O cabelo lindo Dela Preto enorme E eu gostei Assim Porque ela Proporcionou Assim Partiu dela Ela chegou e falou Não mãe A primeira coisa Que eu quero fazer É doar Aí eu falei Então você vai doar Para o Cabelinho do Bem Aí quando ela viu O projeto Aí ela botou Numa caixinha E brulhou Tá toda feliz Que bom né E eu também fico feliz O princípio desse Na minha filha Sucesso sempre E Cabelinho do Bem Fazendo a diferença Gente Câncer já é uma doença Super desagradável E quando dá Nas mulheres E as mulheres Perdem o cabelo É uma coisa Muito triste A mulher perde A autoestima Fica muito Muito assim Decepcionada Fica em depressão Por isso eu já estou aqui Muito alegre Porque eu estou à frente Da Elis de Sá Que é a percussora Nesse Cabelinho do Bem Que está trazendo aqui Esse projeto Para animar essas mulheres Para energizar essas mulheres Que são casadas Que estão em busca de namorado Para resgatar Toda essa autoestima Não é isso Elis? Exatamente isso Conta mais pra gente Então gente O Cabelinho do Bem Ele vem com uma proposta De embelezar Trazer beleza Para essas mulheres Devolver a autoestima Elas resgatarem A identidade Porque o cabelo É uma moldura E pra gente Que é mulher A gente sabe o quanto É importante Quando a gente perde O cabelo É como se a gente Perdesse a identidade A gente se olha No espelho E não se reconhece Então a gente tenta Devolver um pouquinho Isso pra elas A maioria tem câncer de mama Então já estão Sem o seio Sem o cabelo Que são símbolos Da feminilidade Então se perde isso Fica um pouquinho difícil Mas a gente está aqui Para poder dar uma amenizada Dar uma melhorada Nessa autoestima E aí magicamente Depois que você coloca O cabelo nessa mulher Essa mulher muda Então gente Olha só A gente imaginava assim A gente vai colocar o cabelo E ela vai mudar Por fora Não Muda por dentro A gente tem Alguns números De melhora De 50% Do câncer Só de ter colocado O cabelo Porque elas começam A se olhar no espelho E não se vê mais Como um fragelo Elas se veem novamente Como uma mulher Poderosa Linda Viva A doença É como se a doença Tivesse desaparecido Então a maneira Que elas lidam Com o câncer Depois de colocar O cabelo É diferente A minha pergunta é a seguinte Se a pessoa quiser doar O cabelo Como é que ela faz? Ela entra em contato Com quem? Dá o telefone Dá o e-mail Enfim Então no cabelinhos do bem No Instagram Nós temos a bio Se você clicar na bio Vai direto pro meu No meu celular Tá? Então você vai Direto pro meu WhatsApp Você vai entrar em contato comigo E eu vou te dar as coordenadas Do tamanho Como doar E pode ficar tranquilo Que o seu cabelo Vai pra alguém E você querendo Você identifica E quando a gente coloca A gente faz um agradecimento E você fica sabendo Inclusive pra quem foi Esse é o que nós temos Elisa Isso é uma transparência Nesse trabalho É bem bacana E parabéns pelo projeto Muito bacana E vamos abraçar esse projeto Porque é lindo Ai gente O projeto é lindo Eu sou suspeita Eu sou apaixonada Pelo projeto Pelas meninas Pelos doadores Porque assim Eu tenho a mão de obra Mas não conseguiria fazer nada Se não fossem as pessoas ajudando Então obrigado pra todo mundo Sucesso Beijo Cabelinhos do bem Ó Doar Sem saber pra quem Mas doar Patrícia tá aqui Com esse cabelo Grande Assim Essa juba Porque virou juba Tá lindo Conta pra gente Como é que surgiu Essa juba Essa juba surgiu Porque faz um ano Que eu Trato um câncer de mama Eu descobri Teve diagnóstico Fiz quimioterapia E na quimio Mesmo usando a toca Que eu Fui abençoada Pra usar a toca O cabelo caiu Só segurou 80% E Nesse ano Eu conheci vários grupos E conhecendo Um deles Foi o cabelinho do bem Que pôde me agraciar Assim Me elevar Minha autoestima Porque Por mais que a gente Seja muito forte Que eu sou uma pessoa Me considero uma pessoa forte Guerreira e forte Guerreira e forte Né A gente se sente feia Né Por mais que você se arrume Se sente feia Se sente bastante assim Não se sente bem Vamos dar um exemplo aqui Se quebrar uma unha A gente já fica chateada Não fica Isso Verdade Aí o que aconteceu Eu conheci o cabelinho do bem Fui abençoada Né Com esse cabelo Gente olha que cabelo Olha Não Eu vou te dizer uma coisa Ninguém diz que você Teve nada linda Verdade E agora Né Me sinto maravilhosa Não que eu não me achasse Mas ainda mais Quando eu botei lá No projeto da Elis No salão Eu Falei que eu era maju Me achei maju Mas é a próxima Olha O cabelinho do bem Surgiu num momento Muito difícil Foi quando eu descobri Que estava doente novamente E está difícil Você é mulher Está empoderada E está Está renascendo Meu amor É isso aí Estou renascendo Essa é a palavra Quando A primeira vez Foi difícil Mas era novidade Mas a segunda Eu queria colar Meu cabelo Eu não conseguia Ver meu cabelo Caindo Então quando eu conheci O projeto cabelinho do bem É como se estivesse renascendo Eu agradeço primeiramente A Deus E depois Pessoas tão maravilhosas No meu caminho Porque pra mim Não é só o cabelo Lógico que não Entendeu? É a vida Eu perdi minha identidade E ele fez eu me identificar Eu esqueci Até que eu estou doente Eu esqueci Que eu estou em tratamento A minha doença Diminuiu 50% Depois que eu conheci a Elis O projeto cabelinho do bem Porque a cabeça Gente A cabeça é tudo Patrícia Patrícia do meu lado direito Também É uma vencedora Olha só Eu vou dizer Essa quantidade de cabelo Que essa moça está aqui Do meu lado Esse cabelinho É do cabelinhos do bem Ele vem de doação Do projeto Eu sou paciente Oncológica Eu tenho câncer de mama Metastático ósseo E eu me trato Com a doutora Elisa Bore Que é uma fofa Eu tenho um tratamento Muito bom E já estou doente Há um ano Há pouco tempo Há um mês Eu acabei o segundo ciclo De radioterapia E eu perdi 20% Do cabelo E esse cabelo aqui Que devolveu Minha identidade O meu feminino Eu agradeço Ao cabelinhos Agradeço A todas as pessoas Que acreditam Nesse projeto Acredito a Deus Agradeço a Deus Tudo Todos os dias Porque a gente Vive pela graça de Deus Acho que é isso Que eu tenho a dizer Muito obrigada É gente Eu fico muito emocionada Mas eu acho que Faz parte É A sobrevida Cada uma delas Aqui Está me emocionando Porque elas estão aqui Do meu lado Esse projeto Me deu um bem estar Tão grande Que eu Que eu me sinto viva Muito viva E muito alegre Muito feliz Sabe Olhar no espelho E me reconhecer Olha que lindo E você Ninguém diz nada Você está ótima Eu acho que está O meu filho O meu filho Falei Mãe você está linda Assim Meu filho tinha uma vergonha Sabe De me ver de leu Você foi Mãe eu queria Então colocar cabelo Na senhora Mãe Aí eu falei O homem vai arrumar um jeito Vai arrumar um jeito Aí botei uma peruca Não ficou muito bom não Aí quando eu coloquei Mãe que diferença Você está linda Mãe Falei Viu Tudo tem jeito Deus está dando força E botou pessoas como Elis A equipe toda dela Maravilhosa No nosso caminho Porque é vida Gente Pode ter certeza Que dá mais esperança E é um dia de cada vez E quando eu acordo De cabelo Então Maravilhosa Muito obrigada Imagina O brilho que você tem E muita luz Para você E você já Passou com galhardia Isso Também Eu creio Eu creio na cura Quando eu conheci o projeto Cabelinho do Bem Eu estava passando Pelo câncer de mama Eu tive um câncer De ovário Em 2010 Dois anos depois Eu tive um câncer De intestino E aí Fiquei com aquela bolsinha Mais de De um ano e pouco Quase dois anos Com aquela bolsinha Quando foi em 2017 Aí outro câncer Que foi de mama Então eu já estava Completamente Já Arrasada Porque Todo Todo esse processo Eu passei E careca Quando Meu cabelo Estava crescendo Vinha Aí eu fiquei Completamente Não Tinha mais Expectativa de vida Nenhuma mais E aí Me falaram Desse projeto Que era o cabelinho do bem E então Eu fui na internet E achei a Elis Aí eu falei Senhor É uma esperança Aí É Aí eu entrei Contato Aí pedi ela Para me adicionar No particular Ela me adicionou E eu coloquei Olha como ela muda Ela vai falando Ela vai sorrindo É Aí coloquei esse cabelo aqui Que olha Gente Eu vou falar Foi o que me levantou Que me deu autoestima E eu estou aqui Estou aqui Porque olha É maravilhoso O que Elis faz Esse cabelo Que é doado Que a gente recebe É vida É amor Olha Tanta coisa Gente Eu estou aqui Assim Graças a Deus E esse projeto Maravilhoso Que é É gente É emocionante Essa matéria Mas tem que ser dito Porque A diferença É de dentro Para fora Tudo bem As pessoas Parecem que cabelo É uma coisa fútil Mas faz a diferença Sim Para uma mulher Tudo faz a diferença Pode acreditar Bem Eu estou com a Ju Diniz Uma linda Uma cantora E uma atriz Maravilhosa Que algum Passarim me contou Que eu não sei Por que Mas me arrepiou Alguma coisa Com o Zeca Pagodinho Ju Me fala O que que acontece Entre você e o Zeca Pagodinho O que que você é dele O que que ele é seu E aí gente Gente carioca Cida Obrigada pelo carinho Então O meu padrinho O Zeca é meu dindo O meu padrinho mesmo De batismo As pessoas acham Que é padrinho musical Mas não Me batizou mesmo Ele é compadre Dos meus pais E é o meu paizão Meu segundo pai Faz tudo por mim O passarinho Me contou É o São Jorge Lembra do São Jorge? Bem familiar Você teve um periodozinho Que você teve Em depressão Estava muito triste Porque você tinha perdido O seu neném Né? Minha filha Isso Tem uns três meses Que eu perdi minha filha Né? Ela nasceu Assim Nasceu morta Né? Ela Tivemos que fazer uma cesárea De risco Porque ela já estava Com um coraçãozinho Bem fraco E não resistiu E aí Eu passei um tempo Assim Em depressão Um meizinho Meio triste Meio mal Aí foi onde eu conheci A Elis A Elis Do cabelinhos Do bem Exatamente Eu estava Assim Com autoestima Bem baixa A gente fala Que o cabelo É o up da mulher E aí Foi quando eu conheci A Elis Na verdade A Solange Falou Olha Tem uma amiga Que ela pode Renovar seu visual Eu falei Ah então vamos lá ver E aí Ela me deu sorte Eu coloquei Aumentei meu cabelo Já me deu um up No visual Já continuei De meus trabalhos E graças a Deus A Deus mesmo Venci essa parte Da depressão Mas você está linda Você vê que O cabelo Ele vem de dentro Para fora É verdade É muito espiritual Isso E hoje aqui Está nessa festa Com muitas mulheres Que estão superando E superaram Doenças que fizeram Perder o cabelo Que é uma coisa Que a gente nem quer imaginar Só de estar vendo A alegria de todo mundo Aqui né Cida Então isso é uma Me conforta muito E qual é teu próximo show Conta pra gente Então eu faço Muito show em São Paulo Eu estou fazendo agora Vou ter um arraiá Que eu vou fazer No Shopping Nova América Que vai ser assim Bem bacana Vou estar participando Levando meu novo trabalho Meu novo show E eu tenho uma novidade também Que eu vou convidar Um pagodeiro famoso Eu ainda não posso contar Mas pro meu novo clipe Vai ser super legal Eu estou super empolgada Assim Muito mesmo Gente Então eu desejo Um sucesso E que você continue Linda e bela E guerreira meu amor Porque mulheres São empoderadas Guerreiras E a gente ó Mata com o peito E pega com o cabelo É verdade Cida Só no Olha Só no poder No poder Nós mulheres Nós somos empoderadas E vitoriosas A gente consegue vencer tudo Gente carioca Levando pra vocês Mulheres empoderadas E vitoriosas Alexandre Lemos Quem é que lembra Desse ator Que ele era Esse tamanho Foi crescendo 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 Hoje está esse omão enorme Fez o Gaúga O Gaúga Malhação Era uma vez A Casa das Sete Mulheres Que é em Gonzaga Foram 20 anos de Globo Mais 3 anos de Record Graças a Deus E estamos aí Não cresci muito não Eu estou Que a gente bota um tênis Um pouquinho mais alto Pra poder dar uma disfarçada Não, mas A verdade A gente está falando Nesse sentido figurado Que você Era uma criança Quando começou Sim, é Todo mundo reconhece O Alexandre Lemos Cabelo cacheado Sem barba Hoje a gente deu uma mudada No visual Inclusive minha última novela Que foi Pecado Mortal Na Record Foi com Um cabelo Um pouquinho maior Mas já de barba Então o pessoal Até ficou assim Gente, o Alexandre Deu uma mudada No visual Mas tirar um pouquinho Daquela imagem Do cabelo cacheadinho Sempre cabelo de anjinho Sempre criança Porque a maioria Dos personagens Que eu fiz Era tudo criança Jovem Então o pessoal Lembra muito Com essa figura Assim minha Mas hoje você já está Nessa carreira de cantora Há quanto tempo? É o Levar a Carioca Hoje que a minha banda Ela tem oito anos já Fez agora esse ano E é um projeto Bem bacana Porque é um projeto Que hoje a gente Nos tornamos a maior banda De casamento do estado Do Rio de Janeiro A gente viaja bastante No Rio de Janeiro E até alguns estados Também no Brasil E muito legal Porque é uma coisa Diferente de ator Mas ao mesmo tempo Está lidando ali Com o público Você está brincando Ali no palco Você tem uma Uma certa também Semelhança com o teatro Por você estar no palco Eu fiz muito teatro também Então assim A carreira artística Ela nunca sai da nossa veia A gente pode mudar um pouquinho Mas ela está sempre ali Na nossa veia E você hoje está aqui Num projeto lindo Conta pra gente Cabelinhos do bem O que você Esse coração sente Quando vem aqui Contribuía, né? Gente, eu amo de paixão Inclusive Todo ano no Levada Carioca Sempre quando chega Natal Dia das Crianças Eu faço Uma doação Eu dou um show Ou pra uma instituição Ou amigos meus Empresários e tal Eu coloco um show meu À disposição Pra poder arrecadar a rifa Pra poder juntar brinquedo Pras crianças Então eu estou sempre ajudando No que eu posso E quando a Solange Gomes Muito minha amiga Me chamou pra esse projeto Eu falei Mas na hora Não tem essa de tempo Hora, vamos embora Porque a gente está aqui Na terra, na verdade Pra gente poder ajudar Um outro, né? Porque a gente não é nada Sozinho A gente precisa realmente Dar força Porque é muito difícil Que essas pessoas passam E a gente tem que levar Um pouco de alegria Com certeza Obrigada, Alexandre Beijo, beijo Eu que agradeço Um beijo pra todo mundo Obrigado E vamos curtir um pouquinho O Levada De mãos atadas De pés descalços Tô nem aí Tô nem aí Gente, ó Luca, olha Não é que ela Essa menina é danada Tudo bem? Tudo bem Tudo ótimo Tô aqui Não tá nem aí não Não, tô aqui Tô aqui pra ajudar Tô aqui pra colaborar Contem comigo Me fala um pouquinho Esse projeto que você tá Que a gente tá participando Você também O que você acha Desse projeto Cabelinhos do Bem? Eu acho que todo Projeto social Todo projeto que tem O intuito de ajudar De colaborar De alguma forma Com a humanidade Humanamente Eu acho que a gente Precisa exercer mais A nossa humanidade Eu acho que todo Projeto é válido Então eu super apoio Tive o convite Da Solange Gomes Que é, além de minha vizinha É minha amiga E tô aqui inteira De corpo e alma Aqui pra ajudar Você já teve alguém Que teve câncer na família? Não Eu não tenho assim Uma proximidade Graças a Deus Com essa doença Mas a minha família Teve diabetes E eu sei o que é uma doença Eu sei o quanto isso Deteriora a pessoa Como ser humano Então eu tô aqui Pra trazer alegria Então alegria Me fala um pouco Dos seus projetos Mudando de assunto Diretor O diretor falou Chega Fala de coisa boa Tá Isso Vamos falar de coisa boa Vamos falar de música Porque música é amor E eu não sei se vocês sabem Mas música cura tudo Tudo Música cura Depressão Música cura tudo E graças a Deus Eu sou uma pessoa Que eu acho que Deus Me deu essa missão Sabe De seguir cantando De levar alegria Pras pessoas Eu atendo muita gente Eu não sou psicóloga Nada disso Eu sou cantora Mas eu trato com carinho Os meus fãs E as questões pessoais Dos meus fãs Eu também ajudo a resolver Então eu abraço a causa É Eu abraço a causa Eu passo o whatsapp Eu sou aquela que Eu sou mãe zona De todo mundo E aí Porque assim As pessoas estão muito carentes Realmente disso que eu falei De humanidade Eu acho que essa palavra Ela precisava ficar mais em evidência Está todo mundo muito desumano Não só no trânsito Não só Onde a gente ouve muitos xingamentos Mas no geral O mundo está muito desumano É porque também a tecnologia Acaba que Ela aproxima e afasta as pessoas Distancia Distancia as pessoas Então Tem muita gente carente Muita gente precisando de abraço As pessoas vão no meu show E elas querem ser abraçadas Elas querem Sabe Às vezes Aquela coisa de Ai o artista lá distante No palco Não Eu desço do palco Eu abraço todo mundo Esse calor humano É muito importante E quando vai ser seu próximo show? Agora daqui a pouquinho Eu estou indo Eu tenho um show hoje No Rio de Janeiro Amanhã em Minas Eu toquei ontem E depois domingo Eu vou para Moçambique Vou tocar na África Ui Essa menina não é fácil Então muito obrigada Obrigada e sucesso Obrigada Obrigada a você Eu estou aqui Com o Betão do Baú Mágico O Fofo Tenho vontade de levar ele para casa Tudo bem Você que é uma fofa Tudo bem com vocês? Oi amiguinhos Eu sou o Betão do Baú Mágico E eu estou aqui para dizer Que estou muito feliz De estar participando Dessa super entrevista Com a Cida Essa lindeza Eu posso te dar um beijo? Pode Ai que delícia É muito linda E um passarinho me contou Porque agora é passarinho Tem que ter medo Você não morde passarinho não Não come passarinho não Não Eu sou um leão muito bonzinho Eu tenho cara de malvado Não Você tem cara de fofa Ai que fofo Então me dá um beijinho Qual o canal que você faz o programa? Eu tenho o programa Betão e o Baú Mágico Que passa na plataforma Now Da Net TV No canal 1 da Net TV E eu estou junto com uma amiga sua A Sol Vega Ah gente Vocês lembram dela? BBB Eu acho que BBB 3 Se não me engano 4 BBB 4 Ih gente É BBB 4 5 20 21 Daqui a pouco Não vai ter mais Ninguém vai É muito BBB É muito BBB É espalhado Então E agora a gente também está lançando A nossa linha de produtos infantis Betão e o Baú Mágico Mais Arby Muito cheirosos Dois cheirinhos De neném e de frutas Como é que faz para comprar? Já estão nos mercados Sabia? Então tá gente É só ir na prateleira do mercado E comprar Né? Muito bem Muito obrigado Cida E beijo para todos vocês Meus lindos e maravilhosos Que estão em casa Assistindo esse programa maravilhoso Beijocas e rugidos mágicos Para todos Uau Uau E gente carioca hoje em entrevista Charles Dave Estamos aqui Querendo saber O que ele está fazendo no projeto Cabelinhos do Bem Conta para a gente Sei que você também tem uma parceria Com a Seninha de Paulo Na escola de teatro Conta para a gente Charles O que está acontecendo no seu mundo E o que você está fazendo hoje aqui Aqui hoje eu acho que é um dia muito especial Há muito tempo eu participava de um projeto Chamado Amica Que é amigo da infância com câncer Da Tiara Então já tinha um envolvimento E aí eu conheci a Elis de Sá Que ela esteve lá no programa Falando do projeto Conheci Achei lindo o que ela faz Resgatar a autoestima dessas mulheres Então estou aqui apresentando Ajudando Tentando animar um pouquinho Trazendo um pouquinho da alegria Que a gente tem Para elas que merecem tanto E são pessoas felizes Divertidas Que querem vida Que respiram vida Né Cida? Uau Me emociona E onde é mesmo o seu programa? Que canal? É na TV Clima Tempo Meio dia e meia Uma e meia Sou eu e a Vivi Romanelli Um programa com moda Saúde, comportamento Beleza De segunda a sexta-feira E você falou da Sininha A gente tem uma escola Muitos anos aqui no Rio E em São Paulo também Chama-se N.A. Artes Lá a gente faz a preparação De atores De teatro Musical Eu trabalho na verdade Com interpretação para câmera Que é o que eu faço Em televisão eu dirijo Para câmera Eu não dirijo teatro muito Dirijo menos Até estou em cartaz Vou divulgar minha peça Quem quiser assistir No teatro Cândido Mendes Em Ipanema Todas as segundas-feiras Às oito da noite Chama TAG TAG é transtorno De ansiedade generalizada Que é um assunto também Que a gente tem que falar Muita gente com depressão E não sabe E a gente está lá Retratando Nesse espetáculo Que não é um espetáculo pesado A gente também ri Todas as segundas-feiras Até agosto No teatro Cândido Mendes Em Ipanema Obrigada Obrigada Eu que te agradeço E olha Sempre assisto você Muitos anos você e o Resc Porque eu também sou Gente carioca Gente essa matéria é tão linda Cabelinhos do bem Ai Resc Agora eu estou tão feliz Que esse mundo tem solução Vocês mulheres Sempre serão Empoderadas Salve salve As mulheres E a beleza interior Contigo Percebe o bem